Olá pessoal, em mais um vídeo do canal Helena Brasil Total. Gente, e foi o maior bate-boca no Instagram de Zezé de Camargo. Ao ele postar esta foto aí fofa, que ele comentou ser de um fã que estava fazendo uma homenagem a dupla Zezé de Camargo e Luciano. Mas tudo que o sertanejo posta e fala vira crítica. E ele disse em uma entrevista que ele já está quase desistindo de ter redes sociais. Até quando o gente lhe resolve publicar uma homenagem de coração aberto que ele acredita ter sido feito por um fã como uma prova de amor a dupla com seu irmão Luciano, sem querer ele se envolve em outra confusão. A treta da vez foi esta foto que Zezé compartilhou em seu Instagram de um fã homenageando a dupla. Mas muitos internautas disseram que o sertanejo estava fazendo papel de bobo e que era uma montagem de um suposto admirador. O próprio Zezé compartilhou a imagem em forma de agradecimento. Veja o que ele escreveu. Gente, recebi essa foto de um fã que me parece que é da Argentina, mas não tenho certeza. De qualquer forma, obrigada por esse carinho. E um dia espero conhecê-lo. Obrigado mesmo. Mas aí, gente, depois disso, muita gente começou a criticar ele porque seria uma montagem. E aí ele escreveu. Muita gente criticando e me ofendendo porque acham que é montagem. E se for, qual é o problema? O que importa aqui é a intenção das pessoas. E ele continua, pessoal. Meu amor, eu não estou preocupado se é montagem ou não. O que importa aqui é a intenção da pessoa. Tem milhares de fãs com nós tatuados no corpo, o que é muito mais difícil de fazer. Vocês que estão aqui pensando que eu estou iludido com isso, é pura maldade de vocês. Eu quero apenas que a pessoa note que eu gostei. Vocês são chatos demais. Eu não estou preocupada com esse povo aqui. Porque aqui é 25 anos de sucesso. Mais de 100 músicas que ficaram em primeiro lugar. 17 temas de novela. Shows em 28 países. Um filme que todos sabem o que aconteceu. 42 milhões de discos vendidos. Mais de 400 músicas compostas por mim e gravadas por outros. 4 grêmios latinos. E juro, ficaria aqui horas descrevendo minha carreira. É só olhar aqui no meu IG e ver se tem gente nos nossos shows. Acho que esse povo me incomoda? Tá aí, pessoal. Essa foi a treta com Zezé de Camargo, com os seus seguidores do Instagram, pessoal. Não tem jeito. Tudo que o sertanejo fala, tudo que o sertanejo posta, vira polêmica, pessoal. Mas é isso aí, gente. Vou ficando por aqui. Se inscrevam no meu canal, deixem o seu like e os seus comentários. Bye, bye, gente. Até meu próximo vídeo. E aí